A CIDADE NO BRASIL Meu romano não precisa ter um lago no lago O meu romance não precisa de um laguão blu Estou no lado, não há fome de mim Não há estrelas, não há escondidas Não há escondidas, não há escondidas O meu romance não precisa de um castelo Estou no espaço, nem há dias Do a constantly surprising refrain Wide awake I can make my most fantastic dreams come true O meu romance não precisa de um castelo But you O meu romance não precisa de um castelo 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 O meu romance não precisa de um castelo